Boa noite, noite de 23 de novembro para mais uma curiosidade bíblica. E essa é a nossa curiosidade de número 693. Estamos falando de curiosidades gerais da Bíblia. E vai aqui mais uma. Você sabe onde na Bíblia é mencionado a eficiência dos correios? Vamos ler isso no livro de Esther, capítulo 8, verso 14. Os correios sobre guinetes das cavalariças do rei, apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei. E foi publicada essa ordem na Fortaleza de Suzano. Portanto, está vendo aqui os correios sobre guinetes das cavalariças do rei. Bom, espero que você tenha gostado dessa curiosidade de hoje. E que se você ainda não assinou o nosso canal, Subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal. Clique naquela foto redonda. Vai aparecer um menu. Clique no playlist. Ali no playlist, você vai encontrar um total de 244 pastas, com mais de 7.180 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Uma boa noite e amanhã voltamos para mais uma curiosidade bíblica.